Eu preciso te dizer uma coisa, o medo de falar em público não desaparece. Você pode combater esse medo, dominá-lo, mas ele continuará existindo. Inclusive, os maiores palestrantes sentem medo nos primeiros momentos de seu discurso ou de sua fala. Então, o que você precisa desenvolver é o estudo de técnicas e formas de você equilibrar as suas emoções para que você se sinta mais tranquilo e esse tempo de nervosismo inicial passe rapidamente para a sensação de tranquilidade. É o momento que a adrenalina se transforma em endorfina e daí você consegue entregar um discurso de sucesso a ponto de impactar a vida das pessoas.